Pra cá, muito bem, e aqui ó, desce, perfeito, e olha aqui o pelo fazendo assim, isso, aqui em cima, muito bem, pra cá ó, tá bom Lucas? Isso, Lucas, tá vendo lá a manta que tá no chão, a vermelhinha? Sim, pega essa pra ti. Essa, isso, não só essa, vamos botar a mantinha, vem aqui, tá bom? Vamos colocar a manta, isso Lucas, vamos botar aqui, e aí vamos com a sela, pra sela? A sela, como assim? Essa é pesada? Não, é pesada não, essa aqui é bem levinha, é da Zoe, então é bem leve. Porque a Zoe é pequena. A Zoe é pequena, vem, a facilite, e esse aqui, me dá o cabelo, o cabeção, gil, E esse aqui, vamos botar aqui, nisso. Foi? Um, dois, três e... Isso garoto! Exatamente isso. Tá? Bora! Bora Zoi. Tem alguém na pista ou não? Lu, você tirou o calcadale? Ah, tá Muito bem Não deixa ela ir para o seu lado Você dirige ela atrás e ir Muito bem, boa Boa, até a perna Agora, Zoe Arrede a boca Assim Agora Vai virar para a direita Direita, bom, direção Isso Muito bem Esquerda Perfeito Muito bem Bate a perna Isso, esquerda Muito bem Chegou lá no final vai virar tudo, vai fazer tudo de novo Bate a perninha Isso, tudo Isso Isso, Lu Bora Perfeito É colorida Verde, laranja Colorida A outra é branca Dali você vai para a outra varinha Dali você vai para a outra varinha Vai até lá, vira e vai na outra varinha Vai puxando já porque ela está muito chata Meio Meio Muito bem, Lu Muito bem Isso Meio Bateu a perninha Agora eu quero você ir juntando os joelhos A gente já fez isso, não fez? A gente já fez isso, não fez? Junta os joelhos então Junta os joelhos então Não, junta em cima Isso Bem firme A gente já fez confortável Comportável? Comportável Comportável Agora pode descer Isso Lupa Você vai virar a mão para fazer assim Assim? Atrás A garupa é atrás Isso Montei a mãozinha ali Aí sabe o que você está praticando? O equilíbrio O equilíbrio em cima da varinha Pode voltar a mão e faz com a outra mão E bota os pés nos estrelos Sem mãozinha e sem olhar Desce em câmera O equilíbrio O equilíbrio O equilíbrio Tente cair no saco de batata Então vai de novo até achar a posição certa Agora pode descer a mãozinha Desce em câmera Isso Isso 3 7 8 9 10 Para o outro lado Sem bater perna Aqui Volta a mão agora Vira o tronco todo E olha para lá Olha Cuidado Eu estou segurando Abraço Desce mais Isso Bem apoiado nela Vamos contar? Um Dois Três Quatro Seis Sete Oito Nove Dez Dez Descubre Descubre Levantou Força nesta peste Apoiou a barrigu Apoiou a barrigu Tirou o outro pé Desceu devagarinho Ai meu Deus Devagarinho Vamos tentar Descubre Direitinho Eu adoro, olha isso! Gostei de vê-lo! Eu tenho que ler! Eu tenho que ler! Eu tenho que ler! Ela começou a trotar e não aditam!